Salve Rapa, salve Coisa, estamos aqui para fazer mais um react, certo? Vou dar aquele salve pro Patrão X que pediu esse react, tá Patrão? É MC DR e Luciana Dadinho, Morena do Cabelão, videoclipe oficial, certo? Ah, tá logo na mansão maromba, vamos ver né, como ficou. Rapaziada, mais de tudo, deixa aquele like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, certo? Se você não perder nenhum vídeo, certo? Tamo junto, partiu. A gente tava um meia meia, urneteira, e a mandraka diz que tá solteira. Quer dar uma volta, segura e não solta, que o doutor pilota, furindo as rodas. É daquelas que toca, essa mina é foda Morena do cabelão, pode ficar à vontade Que a Ducati tá tendo de doze molas mais chave Que hoje eu tô na maldade Eu mando aqui na nave, só de gente na comunidade Deus abençoa, nós tamo vivendo E a Ducati tá tendo, Teneira tá tendo E a Rurro tá tendo, nós tamo vivendo Seguimos vencendo, nós tamo vivendo Deus abençoa, nós tamo vivendo A Ducati tá tendo, Teneira tá tendo A Rurro tá tendo, nós tamo vivendo Nós tamo vivendo, seguimos vencendo Aí, os modinho que pensa em copiar os vilão Só existe um G-Bits Dois não E o dia clareou Hoje é dia de sacar os trovão Pra fazer um peão Breque sem camisa, todo tatuado No estilo chavão Meia meia, rurneteira E a mandraka diz que tá solteira Quer dar uma volta Segura e não solta Que o doutor pilota Fure em duas rodas É daquelas que toca Essa mina é foda Morena do cabelão Pode ficar à vontade Que a Ducati tá tendo De doze mola machado Que hoje eu tô na maldade Eu mando aqui na nave Só de gente na comunidade Deus abençoou Nós tamo vivendo E a Ducati tá tendo Tenerá tá tendo E a Rurro tá tendo Nós tamo vivendo Seguimos vencendo Nós tamo vivendo Deus abençoou Nós tamo vivendo A Ducati tá tendo Tenerá tá tendo A Rurro tá tendo Nós tamo vivendo Nós tamo vivendo Seguimos vencendo Hoje é beats Solta o beat Macha Cê é louco Pedrado hein mano Continuando É como Fãzinha tá tendo Tenerá tá tendo Sara tá tendo Cê é louco Tá tendo Tá tendo Cê é louco Ficou da hora Ficou punk Nossa Ficou pesada Nossa Pesada demais A música mano Gostei Nossa Quando fala de moto Já Cê é louco Arrepia É um bagulho Diferente É Diferente Cada um Sempre tem uma sensação Com cada música Tipo Quando fala de moto Mano É um bagulho que Dá uma Empulgada Tá ligado Que é um bagulho da hora É um bagulho que eu gosto Que eu gosto não Que eu amo né Moto é um bagulho que eu amo De verdade A música ficou pesada Demais mano Mano Essa música Luciana Ela tá demais Parça A voz dela Meu Deus do céu Que voz linda Mano Que é Nossa Isso é louco É Nossa É difícil De Explicar mano Mas a voz dela É bem bonita Nossa Bonita demais mano Ficou tipo Naquele estilo Estilo dela Mandraka né Muitos pensam que Mandraka é se vestir Como baiano né Não Não querendo ofender Baiano Tipo Sentido Os outros falam Não da Bahia Baiano Em questão Tipo Vestir Como se fosse palhaço Tá ligado Isso Desculpa O termo baiano Mas ficar tipo Questão de Se maquiar Se pintar Tá ligado Ficar se pintando Mas ficou Da hora Isso é louco DR Mano Parece que a música Se falar de moto Parça Acho que pela Primeira música Que eu escutei dele Da Da Tenera Acho que Todas as músicas Que ele canta Se falar de moto Tá ligado É Acaba tipo Passando ele Tá ligado Tipo Pensa um cara Que se cantar De moto Se encaixa Perfeitamente É ele É um dos caras Que mais se encaixa Em música Fala de moto Robozão Tratorzão Tá ligado Ele E o MC Lip É um dos caras Que eu vejo Que fala de moto A moto É Passa um bagulho Tipo Carai mano Essa música É pra ele Tá ligado Um bagulho É assim Certo Gostei bastante Da música A levada Da música O videoclipe Você é louco Ali mano Gostei Que mais Achei da hora Achei Foda Foda De verdade E ali O Toguro Apareceu no videoclipe Eu tinha visto Acho que foi no facebook Acho que a gravação Mas vi pouca coisa Porque foi Acho que 30 segundos Foi só um pedacinho Só Mas Da hora Ele dá atenção Pra esses bagulho de funk Que sim Que é Que é um dos caras Que Pelo uma parte Né Pelo uma parte Né Alta grande parte Os caras Tão fazendo Ali por conta Sozinho Mas Tá ajudando A divulgar Certo Tá fazendo Chegar Onde tava Difícil Chegar o funk Certo É um bagulho Que Mano Tem que agradecer Bastante Porque Se você Não faz Nada Mano Mas só Pra fazer Uma coisa Já tem que Agradecer Certo E se Falar mal Reclama Se fazer Uma coisa Boa Tem que Elogiar Então Tem que Ser A mente Né Mil grau Certo Rapaziada Vídeo top Acessa lá O link do vídeo Vai estar na descrição Deixa aquele like Pra fortalecer o seu canal Tamo junto Fica com Deus E é nóis Tchau